Estamos de volta com o nosso programa da comunidade. Qual é a frase para poder levar o kit de esfirra para casa, Letícia? Não diga alô, diga esfirra mania a melhor de Manaus. E o que a pessoa vai ganhar? O combo de esfirra, 15 esfirras, 5 carnes, 5 frangos, 5 mistos e mais um pet de 1 litro e meio. E a esfirra mania, manda deixar? Sim, eu levo lá para você. E tem que sorrir para poder pegar e embalar, senão não pega? Bem animada, tá? Por favor. Vamos lá, tem telespectador na linha do programa da comunidade. Quem vai dizer o alô é a Letícia. E a Letícia mesmo não tem mais telespectador na linha do programa da comunidade. Chama o Chicão. Vem cá, Chicão. Pode fazer propaganda com o Chicão, vai. Gente, não é só esfirra. Tem mais 40 sabores de esfirras e pastéis feitos na hora lá na nossa unidade. Tem sanduíche, quicão, pizza, muitas variedades lá para vocês, diversos sucos, refrigerantes. O que vocês gostarem, tem lá. Eu estou aqui enrolando para ver se conseguem outra ligação. Tem outra ligação. Vamos lá. Não diga alô, diga. Esfirra mania, a melhor de Manaus. Vai, é contigo. Tu pode dizer alô. Alô. Lança Esfirra mania, a melhor espirra de Manaus. Ei, você é funcionário, hein? Esse lanche não estava no esquema, você é funcionário. Não, eu sou... Não é funcionário, não? Não, eu sou funcionário de Teixeira. Tá ótimo, então ganhou. Foi aprovado, né? Foi aprovado, fala lá com a produção, tá bom? Obrigada. Obrigada, Letícia. Obrigada, até a próxima quinta. Segue a gente lá no Instagram, Esfirra mania, para você ver nossas promoções diárias. Pede para me seguir também, Marcela. Segue a Marcela Lasmar também. Obrigada. Eu sempre ganho mais seguidores quando alguém pede por mim, né? Emerson Santos, Lasmar é com você, Minuto Oferta. É comigo, viu? É comigo. Eu estou na área e estamos ao vivo, nada de gravado, porque eu estou diretamente da Loja do Rei, um reinado de ofertas e promoções para você, nosso telespectador. Olha o tamanho dessa loja. Fixa nessa loja aí, ó. Fixa nessa loja, porque você sabe que você encontra tudo. Eu falei, eu falei, tudo para a sua reforma e também para a sua construção. Você encontra aqui o menor preço da cidade, facilidade no pagamento em 12 vezes nos cartões. A Maria está aqui para falar de ofertas e promoções também em tinta. Gente, você que está começando agora a falha de acabamento da sua obra, não perde essa promoção. Só aqui na Home Center Coroado, toda a linha da Souvenir Premium, por apenas 15% de desconto. E não perde essa promoção da nossa massa acrílica, tá? R$ 79,90 massa acrílica, 18 litros. E tem mais uma facilidade para você também, que são mais ou menos quantas cores? Para o telespectador, só tem uma ideia. Olha, são mais de 1.500 cores no nosso catálogo da Souvenir. Você escolhe a cor que você quiser, acabamento acetinado, fosco, semibrilho. Você só encontra aqui na Home Center Coroado. Forma de pagamento. Olha, a loja inteira está com 10% de desconto, tá? A linha da Souvenir está com 15% e 12 vezes sem juros em todos os cartões. E o horário de funcionamento? De segunda a sexta, das 8h às 18h. Sábado de 8h às 17h. E domingo, é claro, né? De 8h às 13h. Maravilha! Para você que está reformando, está construindo o Melhor Atendimento de Manaus, tem a facilidade, tem um produto que você encontra em um só lugar. É completa, viu? Onde você vai encontrar tudo para a sua reforma, construção. Você está também fazendo a reforma no seu escritório. Corre para cá, você também. Vamos cuidar da tua casa, viu? A tua casa merece, viu? E merece os produtos Home Center, um reinado de ofertas e promoções. Amanhã eu volto, viu, Marcita? Tchau! Obrigada, Emerson Santos. Amanhã tem mais, viu? Com Emerson Santos. Vamos lá, que a gente vai trazer notícias de trânsito. Um homem morreu depois de ser atropelado por um ônibus na tarde dessa quarta-feira. Foi lá no Zumbi 2. Quem traz os detalhes é a Meixa Piama. Esse acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira no bairro Zumbi 2, na zona leste da capital, bem no cruzamento da avenida São Paulo. O motociclista é identificado como José Heraldo de Souza Barbosa, de 26 anos. Segundo informações de algumas testemunhas que presenciaram o momento do acidente, ele vinha em alta velocidade quando acabou se chocando com um ônibus coletivo que faz rota especial para trabalhadores do distrito. Ele morreu ali no local e os moradores ali da área não conseguiram identificar o motociclista. Ele estava trajando uma bermuda e uma blusa azul e pilotava uma motocicleta FAN 150 de cor vermelha e placa OAG 6363. O corpo do José Heraldo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal na zona norte de Manaus para passar por exames. Os policiais da 25ª SICOM receberam essa ocorrência, fizeram o isolamento do local e ouviram algumas testemunhas que haviam presenciado esse acidente. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Meia e Chapiama. São 12 horas e 29 minutos. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco hoje no programa da comunidade, no nosso Agora. Não se esqueçam de ligar, participar, mandar sua reclamação, sua mensagem pelos nossos telefones, pelo nosso WhatsApp. Aproveita e me segue lá no Instagram. Até apareceu alguém. Vou fazer minha propaganda, hein? Aproveita e me segue lá no Instagram, arroba marcelasmar. Estou só te esperando, hein? Socorro. Vai lá para o teu setor que eu estou só te esperando, hein? Está tudo certo aí. Ela está indo, gente. Vai lá, arroba marcelasmar. Pode me seguir lá, curtir minhas fotos. Meu canal no YouTube! Hoje eu falo sobre inteligência emocional e educação financeira. Vocês sabiam que o SPC liberou uma informação de que as pessoas que recebem lá um valor salarial de dois mil e pouco estão devendo três mil? Como pode a pessoa dever mais do que ganha? Falta de educação financeira, educação emocional. Pode ir lá me procurar que você vai me encontrar e vai encontrar tudo isso lá no canal, ok? Ok? Posso chamar? Tá bom. Doze e trinta. Um beijo, gente. Tchau. Socorro, Sampaio. Fala, Amazonas.